Em relação à LDB, a Liga dos Ouvimentos, o time da Unifascista fez a parceria com o Esporte, fez aí uma primeira fase muito boa, com grandes partidas, salvo engano ali no final, perdeu para o Minas no jogo um detalhe, mas está classificado, vai acontecer agora a segunda etapa. Está de olho junto com o Cezinha, com a comissão e algum talento que pode compor esse elenco? Isso, acho que a parceria com o Esporte do Recife deu muito certo, um objetivo já alcançado, eu posso até falar isso, porque primeiro o objetivo de dar oportunidade a meninos do Nordeste, os moleques do Nordeste, que geralmente têm poucas oportunidades. Depois pelos resultados, acho que já está sendo a nossa melhor participação na LDB. Foram cinco jogos, quatro vitórias, o último jogo que perdemos foi num detalhe, realmente, pouco a gente não sai invicto dessa primeira fase. Os meninos muito bons, a gente tem observado bastante, eu, César, Galego, está sempre observando muito eles. Eles vão agora para, viajam na quarta-feira, dia 19, dia 20, já estreiam nessa segunda fase contra o Mogi. E sim, a gente espera aproveitar alguns meninos desses aí, uns dois ou três, a gente está observando e para que eles possam ter oportunidade no time profissional e, quem sabe, virar jogador profissional realmente.